E aí meu povo, vamos iniciar hoje mais uma segunda temporada em 2024 agora Jogando Farm Simulator 23 no outro mapa que vai ser um mapa novo pra nós Que a gente nunca jogou lá, tá bom? Então espero que vocês gostem, a gente vai fazer coisas que a gente não fez na outra primeira temporada Então bora iniciar nesse mapa que a gente não jogou, vamos jogar com ele agora E partiu a nossa aventura pra iniciar com cana-de-açúcar Bom, com certeza vai travar, eu não sei né, mas eu espero que não Então a gente primeiro vai ter que fazer aí, né, pra poder comprar as máquinas de cana-de-açúcar E ficar com o dinheirinho sobrando, a gente precisa vender tudo que a gente tem na fazenda Os cultivos que tem pra gente colher, né, que é o trigo quando você inicia, eu não vou colher Tá, e tipo, ah, porque tu não vai fazer isso? Porque eu não quero Mas vamos lá iniciar nossa primeira temporada começando do zero no novo mapa Farm Simulator 23 Então espero que vocês gostem e eu vou deixar tudo na playlist, tá bom? E eu espero sair vídeo todos os dias, caso demore é porque, tipo, não meia pra fazer no dia Bom, vai começar a parte mais chata do vídeo É que a gente vai transportar cada veículo Ah, Cristiano, porque você não transporta vários veículos usando a EA Bom, cara, eu testei aqui, tá, e tipo, não tá funcionando Eu não sei mexer muito bem nisso, então Vocês vão ver o vídeo, é, eu carregando uma coisa por uma, tá Mas, tipo, tá tudo conectado já nos tratores, né, e a conectadeira também E vai ser bem rapidinho Eu acho que não vai levar nem 3 minutos, 5 minutos, entendeu Então, paciência, meu povo, paciência Foi um grande erro, uma vez, né, quando eu fui jogar, eu não vendei aqui na loja Eu vendei usando lá nas configurações E vendendo na loja, você, tipo, vai ganhar uma graninha mais Do que você vender usando nas configurações, entendeu Eu errei, mas agora eu não errei mais E, tipo, eu tô caçando aqui, onde é o ponto de venda Eu sou cego Cadê, mano, pra me marcar Eu tava vendo neste tanto aqui, véi Peraí, pessoal, eu vou procurar aqui Então, vamos lá vender mais um Mas vamos falar o que a gente vai fazer nessa série A gente vai plantar coisas que a gente não plantou A gente vai trabalhar com os animais que a gente não trabalhou, né Nem que seja um pouquinho tempo A gente vai trabalhar com o cavalo e com os porcos, né Que a gente não trabalhou ainda E talvez testar algumas fábricas que eu não testei também Tipo, na primeira temporada, de começando do zero Aqui eu vou testar Eu não vou comprar todas as fábricas, não Vai ser algumas fábricas que eu vou estar testando E a fábrica que faz açúcar Eu vou estar testando aí com vocês que ainda não testei E é por isso que a gente vai iniciar com cana-de-açúcar A gente vai plantar a cana primeiro Eu não vou comprar a fábrica agora Eu vou vender só a cana lá na fábrica Pra nós ganhar dinheiro Pra ver se realmente vai dar dinheiro ou não Eu acho que não Mas a gente vai meter o louco aqui E vamos ver o que vai acontecer A gente pode entrar em falência, entendeu? Em falência Porque a cana paga muito barato Mas ela rende Então, talvez, dê uma grana boa Talvez não A gente vai ver aí nos futuros episódios Tá bom, pessoal? Vai ser uma coisa bem arriscada Mas a gente vai fazer essa segunda temporada diferente De novo mapa Algumas coisas podem ser até parecidas Porque, tipo, é jogo de fazenda Então, não tem como evitar algumas certas coisas Entendeu? Mas bora agora vender a coletadeira A gente tá com 313 mil já Eu acho que dá pra gente comprar a coletadeira que conecta Não tratou O rebote E uma plantadeira A plantadeira não É, a plantadeira mesmo Tipo, de cana de açúcar E um cultivador Porque a nossa plantadeira de cana Ela não tem plantio direto Então ela vai precisar de um cultivador E um sistema de fertilizante E de herbicídios, né? Pra ficar tudo 100% Pra poder render mais ainda a nossa cana Mano, vai dar muito trabalho Mas eu sou muito louco Vamos arriscar fazer isso Vamos lá But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby, you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Thinking something Out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain you bring Bora vender esse trator Agora o último, né? E o cultivador E a gente ia estar com 500 e poucos mil, né? E agora vamos gastar comprando as máquinas cana de açúcar, né? Fora que tem que sobrar dinheiro pra poder abastecer Abastecer o corpo de fertilizante e tudo mais, entendeu? E a gente só vai comprar um trator Porque se a gente comprar dois Não vai dar pra gente comprar outras coisas, não E o trator Eu vou comprar um trator médio E vai ser esse aqui, mano Cadê? Não, esse aqui não Quero comprar um trator que eu não comprei ainda Ou já comprei Ah, eu vou comprar esse aqui E tá com preço bom E tem uns cavalos também bons de potência Então eu acho que ele vai dar a conta Eu acho A gente vai testar Bom, aqui tá Nossas coisas Que a gente vai iniciar Nossa Segunda temporada Começando do zero Vai ser um desafio Bem, tipo Bem Eu posso dizer Difícil Mas vamos arriscar E também vamos comprar esse negócio aqui E o negócio de arrebocida Cadê, mano? Eu sou cego É, eu acho que é só isso aqui Por enquanto, né? Ah, depois eu compro com o cultivador Primeiro vamos deixar logo essas coisas aqui A gente vai dar muitas, muitas viagens Tá? Ah, Cristiano Por que você não leva Tipo, duas coisas ao mesmo tempo? Eu vou mostrar pra vocês Como eu não consigo levar duas coisas ao mesmo tempo Tipo, algumas coisas tem como levar ao mesmo tempo Outra não Eu vou mostrar um exemplo disso aqui Deixa eu arrastar isso aqui pra frente E a gente vai conectar Esse negócio de arrebocida aqui Com esse negócio de fertilizante Tipo, não vai dar muito certo Por que? Se liga só Ele sempre vai aparecer um peso atrás Quando ele aparece um peso atrás Só se você fizer um bug Ele não consegue levar outra coisa Quando tá aparecendo o peso Entendeu, pessoal? Então, tipo Não tem como levar duas coisas ao mesmo tempo Agora se aparecer Tipo Aparecer não Tipo, se você conectar Uma coisa e não aparecer o peso Aí sim você pode levar duas coisas ao mesmo tempo Dependendo do tamanho da coisa Entendeu? Ó, tá vendo? Conectei nisso aqui E apareceu outro negócio na frente Então não tem como levar ali O espalhado de fertilizante Entendeu? Então, tipo Sabe, vocês entenderam O meu medo é Se isso aqui não dá certo A gente vai entrar em falência Se a gente entrar em falência A gente, tipo Começa de novo E já começa a plantar outra coisa E assim vai Tá bom, pessoal? Mas Eu não quero fazer isso Eu quero Começar aqui A plantar a cana Depois outro cultivo E Lembrando a vocês Eu acho que eu não falei A gente vai Plantar Batata Rabanete Eu não sei Eu vou estar pensando Eu vou plantar ele Tá bom? Eu não sei não Tipo, eu não vou Falar uma coisa Que eu não sei Se eu vou fazer Mas batata eu vou plantar Batata é um bagulho Chato Entediante Mas vou plantar Tá bom? E tipo Vamos lá Vamos deixar isso aqui Na fazenda Guardadinho Bonitinho E a tipo As gameplay Vai ser o máximo Dez minutos Só, tá? Pra cima Tá bom? Porque tipo Eu não posso fazer Muito grande Mano Fica muito pesado Com essa lá E tipo Consume muita memória E vamos lá Pegar mais uma coisa Tá? Eu sei que é chato Chato mesmo Né? Ficar vindo pra lá Pra cá Pra cá Pra ali Bom Vou carregar as coisas aqui Colocar na fazenda Aí Tipo Daqui a pouco A gente volta Quando tiver Na última Pimenta Né? Ou no segundo Pimenta Tá bom pessoal? Então não sai do vídeo Não Fica no vídeo Então O que tá faltando aqui Três coisas Pra gente levar Né? Quatro Na verdade Ainda fora Que eu tenho que comprar O cultivador Né? Meu Deus do céu Eu vou acelerar pessoal Pra ficar melhor Pra vocês aí Tá bom? Olha o tamanho Da plantadeira De De cana Velho Ah Agora eu consigo Levar duas coisas Por quê? Porque o peso Não apareceu na frente Quando a gente Conectou na plantadeira Então a gente Consegue levar Outra coisa Tá vendo? Aí sim Deu certo Daquela hora Não deu certo Mas assim dá Entendeu? Vai ficar lá Só o reboque E a máquina Né? E o cultivador Que a gente vai Tá buscando aí Tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau